Repórter Primóvia Dílio Rato Júnior, BR-116, quilômetro 401, em frente ao posto 125 na saída sul do município de Camacuã. Estamos aqui mostrando a movimentação da BR-116 nesta manhã de quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. E também viemos aqui para mostrar como estão as obras de duplicação da BR-116 neste local. Há mais ou menos 400 metros daqui onde nós estamos em direção à zona subestado, ainda falta uma parte para ser feita ainda os trabalhos da duplicação da BR-116 como nós estamos mostrando. Ontem estive aqui, dei uma olhada e tinha bastante maquinário trabalhando no local. Neste momento que nós chegamos aqui nós não visualizamos nenhum maquinário, mas visualizamos, estamos vendo e mostrando para você, de que os trabalhos estão sendo realizados sim. E nós que sempre mostramos as obras que estão sendo feitas da duplicação na entrada norte do município, lá na rotatória que delimita a entrada da José Loureiro da Silva, da ERS 350 em direção a Arambaré, também temos que vir deste outro lado, mais ao sul do nosso município, para mostrar como estão as obras de duplicação da BR-116. Neste momento a gente vê que também, nesta direção, mais ou menos uns 400 metros para frente, tem a rotatória sul do município, que compreende ali a entrada da Conegulis Walter Hunt, que tinha a nossa faixinha, a rótula da Pompeia, como todos conhecem. Do outro lado, apenas uma parte foi feita aí da radial abertura, porque neste outro lado aqui, nós não temos ainda visualizando nenhum trabalho feito como está, pelo menos feito igual, lá no posto, sim, na entrada norte do município de Camacuã. É o repórter Primove, Adílio Rato Jr., na BR-116, quilômetro 401, mostrando as obras de duplicação e construção da radial aqui em frente ao posto 125 em Camacuã. Repórter Primove para o Clique Camacuã. F1 2. F1 3. Obrigado.